Pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo acontece na quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians, em Itaquera. O zagueiro Manuel e o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que foram poupados do jogo contra o Fluminense por conta de um desgaste muscular, treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem recuperar seus lugares na equipe titular, nos lugares do Bruno Mendes e também do Carlos Augusto. Já o Wagner Love, que ficou no banco de reservas contra o Fluminense e entrou apenas no segundo tempo, é outro que deve recuperar seu lugar no time, entrando na vaga do Gustago. E a quarta novidade na equipe corintiana para esta partida contra o Independiente Del Valle deve ser o retorno do Cleisson, que cumpriu suspensão automática contra o Fluminense no lugar do jovem Janderson. Essas são as informações do Corinthians nesta segunda-feira.